Fala galera, bora lá resolver um problema muito comum que acontece direto aqui na loja que as pessoas chegarem aqui falando fiel minha CPU acabou de queimar cara mas o que aconteceu eu liguei no 220 e saiu fumaça pra tudo quanto é lado minha CPU queimou tá eu pergunto pra pessoa eu falo cara queimou sua CPU tá então queimou a placa mãe, queimou a fonte, queimou tudo mas na realidade e na maioria dos casos o que acontece é acabar queimando apenas a fonte do computador tá a placa mãe fica reservada, o HD fica reservado tá então é o seguinte, na maioria das vezes você não perde seus arquivos, fotos, imagens, documentos etc aí o pessoal traz aqui, eu faço a troca da fonte e 98,9% das CPUs que dão esse tipo de problema é só a fonte e nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você como que você vai fazer para trocar a fonte da sua CPU mas já vou avisando hein, eu vou mostrar pra vocês tá como trocar a fonte da CPU comum tá não que Dell e Lenovo sejam diferentes né mas tem lá uma certa diferença tá porque tem umas Dell e umas Lenovo que elas são reduzidas, tanto elas funcionam na vertical como na horizontal então a fonte é um pouco diferente, o encaixe é um pouco diferente tá quando encaixa dentro da CPU, mas os conectores, os conectores são completamente iguais tá e nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você como que você faz para trocar a fonte do seu computador sem gastar muito dinheiro, porque caso haja um diagnóstico errado você acaba gastando aí uma boa grana, porque dependendo da situação você acaba tendo que comprar outra placa-mãe e dependendo da placa-mãe é mais de mil reais computadores comuns né, computadores residenciais, eu não estou dizendo computadores gamers né, que usa lá a placa-mãe monstro tá mais computadores comuns, residenciais e tal, a placa-mãe custa em torno aí de uma faixa de uns 100, 200 reais no máximo tá bom e nesse vídeo aqui eu vou explicar pra você como que você vai fazer para trocar a fonte do seu computador vem comigo, no caminho eu explico seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Nevaldo Souza e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que você pode fazer para trocar a fonte do seu PC e parar de gastar dinheiro em assistência técnica eu estou aqui para ajudar, espero que você já seja inscrito em nosso canal se não é, inscreva-se, dê seu like, acione o sininho e bora lá ver o vídeo bora lá, bom, são dois parafusos aqui da tampa tá, um aqui e um aqui eu já retirei esses parafusos, beleza é lógico né, que tá fora da tomada, certo vou tirar a tampa aqui retirei a tampa, certo você pode notar que aqui embaixo, ó, tá a placa-mãe, tá então você não vai tirar a tampa de baixo, você vai tirar a tampa de cima, beleza aí é o seguinte, tá aqui na fonte é um, dois, três, quatro parafusos só que eles não são todos na ponta, tá tem um que é mais ou menos aqui, ó em cima da parte do do conector aqui de energia, certo aí beleza, tirei isso aqui, certo aí é o seguinte, ó vou vir aqui pra você certinho essa aqui, deixa eu arrumar a câmera aqui pra você, ó tá vendo, essa fonte ela é em pé, tá ela é na vertical aliás, essa fonte não nessa CPU, ela é na vertical, certo aí eu virei ela aqui, mostrando pra você certinho, certo beleza, peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui aí, já era, certo aí é o seguinte, ó eu já retirei os quatro os quatro parafusos daqui, tá então é só pegar e desencaixar aqui a fonte peraí, deixa eu desencaixar pra vocês aqui lembrando que tem que tá fora da energia, hein já desencaixei aqui a fonte, tá ó, já tô colocando ela pro lado de fora tá, então ela já tá meio que solta aqui aqui basicamente deixa eu virar aqui pra vocês aqui, ó pra vocês verem, tá deixa eu só virar a câmera aqui, ó é o seguinte, dependendo da situação você vai olhar é, provavelmente você vai ficar meio que confuso, né mas aqui onde tem esse tucho de fio aqui que tem um monte de fio tem um conector tá, que ele tem vinte e poucas pernas já retirei a fonte a fonte está do lado de fora, certo se você pegar aqui, ó onde tem muitos fios aqui, ó você vai ver que isso daqui, ó é um conector, tá são vários fios eu acho que são vinte e quatro fios ele tem uma trava de um lado dele, tá ele não entra ao contrário você força a trava pra trás e desencaixa ele, ó dá uma olhada nesse plug aqui deixa eu ver se dá pra você ver tá vendo aqui, né, certinho tá vendo essa travinha aqui, ó ela não encaixa ao contrário, tá isso aqui vai conectado aqui, ó tá vai conectado aqui, ó nesse monte de pino se você colocar ao contrário ela não vai encaixar e dependendo da situação pra retirar isso daqui isso daqui é o cabo que vai no HD tá então pra retirar dependendo da CPU você vai ter que tirar esse cabo do HD aqui mas ele também não encaixa de forma contrária, tá então eu tirei o conector principal da CPU aqui entendeu então é o seguinte além desse conector aqui ele tem mais um conector de quatro pinos que vai do lado aqui, ó tá são quatro pinos aqui, ó que tem, ó dá pra você ver direitinho e ele não encaixa ao contrário se você tentar forçar lá e ele não entrar é porque tá do lado errado porque ele tem uma trava aqui, ó dá pra perceber direitinho e o conector aqui dentro também tem trava ó esse aqui é o outro pino, tá então é o seguinte esse pino aqui ele vai deixa eu ver se eu consigo mostrar pra você aqui ó do lado do processador aqui, ó isso aqui é o processador, certo ele vai aqui, ó nesse encaixe aqui, tá que tem quatro pinos na ponta da chave de fenda aqui se você tentar colocar ao contrário ele não vai entendeu ele não vai então assim se você começar a forçar você perceber que ele não está encaixando normalmente é porque você está colocando esse pino errado beleza então, ó se eu colocar ele eu vou tentar colocar ele ao contrário aqui, ó ele não encaixa, tá a trava vai do lado da trava mesmo tá então, ó ele está encaixado lá no lugar você soltou basicamente esses dois esse aqui e esse aqui de quatro você vai precisar de soltar só esse aqui tá deixa eu ver se dá pra você ver aqui, ó esse aqui que ele é do 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 drive de DVD e um outro que é totalmente igual que vai no HD, tá tirou esses dois a fonte já está solta tá a fonte já está solta ela é só encaixe não usa solda, tá então acho que dá pra você ver aí direitinho bom, bora lá eu acabei de falar da CPU, né eu mostrei pra vocês a CPU montada lembra dos conectores que eu falei pra você então, é o seguinte só que aqui eu estou com a placa-mãe na mão, tá então, esse aqui, ó é o conector da fonte você pode notar que tem uma travinha aqui, tá ó na lateral aqui e aqui, ó na placa-mãe é lógico que você não vai precisar de tirar a placa-mãe de lá da CPU, tá então, tem uma trava aqui também você só vai mirar aqui a trava do conector para o conector da placa-mãe vai ver às vezes ela se encaixa em um lado às vezes se encaixa no outro, tá mas, tipo assim você vai no lado que ela mais encaixar beleza e não tente encaixar ela forçado se você forçar você vai acabar encaixando errado tá então, não encaixe errado ela tem que entrar de boa e esse encaixe da fonte para a placa-mãe são só, basicamente dois encaixes, tá então, você encaixou esse primeiro aqui, ó pode olhar que sobrou alguns pinos tá fique tranquilo porque talvez a sua fonte não seja de 22 mais 4 24 pinos e sim só de 22, tá 26 pinos seja só de 22 então, você vai conectar ela no lugar que mais ela se encaixar então, aqui já está encaixada certo lembrando que eu estou com a placa-mãe na mão agora eu estou usando a CPU o outro pino que eu falei que são 4 pinos que são os pinos que levam energia para o como que fala, caramba que leva energia para o processador é esse aqui, ó tá são 4 pinos aqui lembrando que ele não dá encaixe errado tá aqui, ó 4 pinos aqui tá 4 pinos certo e 4 aqui, ó tá então ele tem uma trava também lateral aqui, ó e aqui no encaixe também tem uma trava lateral então, se eu tentar encaixar errado aqui, ó ele não vai entrar não adianta forçar, tá virei de lado, não vai virei do outro lado contrário, também não vai agora está do lado certo, ó nem precisou de forçar encaixei aqui beleza então, assim, ó aqui a placa-mãe está ligada, tá não tire a sua placa-mãe caso você não tenha experiência aí em remover a placa-mãe mesmo porque se você tirar a placa-mãe tem esses pinos aqui, ó que são os pinos que vão fazer aí a ligação do power do reset tá a ligação da luz do HD a ligação que indica, tá que a CPU está funcionando USB, etc então, nessa parte você não precisa mexer bora lá bom já liguei a fonte aqui é o HD tá quando você vai trocar a fonte você vai ter que desligar o HD também porque a fonte manda volts né para que o HD funcione e para que a unidade de DVD funcione também tá então, é o seguinte aqui, ó esse conector aqui tá ele só entra da maneira certa ele tem uma travinha lateral aqui, tá então, se você tentar colocar errado também não vai ó vou tentar colocar errado aqui tá ele não encaixa e não adianta você forçar tá se você forçar você vai dar curto na sua CPU e dar curto no seu HD também você vai perder o seu HD então, você olha direitinho as travas e você coloca ele aqui, ó ele encaixa sem forçar não precisa forçar nada tá bom beleza encaixou aqui já era tá ligado o seu HD certo aqui vai o outro cabo que é o cabo SATA, né isso você já deve saber que nesse vídeo eu vou ensinar você trocar a fonte tá as outras partes depois deixa aí nos comentários aí que eu faço outro vídeo pra você caso você tenha aí alguma dúvida deixa nos comentários fiel eu não entendi tal parte e tal aí eu prometo pra você que eu vou te responder de boa beleza então aqui, né conectei o HD certo vou colocar o HD aqui em cima o conector da unidade de DVD cara é a mesma coisa tá não entra ele não entra contrário ele tem uma trava aqui, ó tá ele tem um pino se você tentar colocar ele errado aqui ele não vai tá então é só só de você olhar nele você já vai perceber e mesmo que você não entender né as travinhas que tem aqui você vai tentar colocar ele contrário ele não vai entrar tá você colocou ele do lado certo ó entrou suave tá sem forçar sem nada beleza então o basicão é isso aí terminou de conectar tudo coloca lá é aliás você vai conectar isso aqui depois você colocou a fonte na CPU né aí você sai conectando tudo certo depois que você conectou tudo aí basta você ligar lá a sua CPU e provavelmente ela vai funcionar legalzinho eu vou explicar pra você por que que eu estou fazendo esse vídeo dependendo da situação uma placa mãe é super cara e dependendo da situação também muita gente acaba perdendo fotos aí da esposa quando estava grávida fotos do parto da esposa que o pessoal acaba filmando transfere pra CPU e aí acaba queimando a fonte dependendo do diagnóstico dado a pessoa acaba tendo que trocar a placa mãe sendo que não precisa beleza então cara deixa nos comentários aí se você não entendeu caso você não tenha entendido volte o vídeo aí quantas vezes for necessário para que você faça a coisa corretamente eu estou aqui para ajudar beleza eu acho que você já é inscrito em nosso canal se não é inscreva-se eu estou querendo fazer o especial de 10 inscritos tá que eu estou só com 7 inscritos a maioria do pessoal faz especial de 100 inscritos de mil inscritos mas eu quero fazer o especial de 10 de 50 de 100 de mil de 100 mil sei lá beleza mas estamos juntos não entendeu alguma coisa clica aí nos comentários comenta aí faça a pergunta que você se você tem alguma dúvida tá bom pergunta aí nos comentários aí que eu te respondo legalzinho beleza e se você quer que eu fale a respeito de outros assuntos relacionados a informática deixa nos comentários também que eu vou te responder de boa vou responder todo mundo mas deixa nos comentários senão eu não tenho como saber né beleza eu espero ter ajudado meu nome é Ornevaldo Souza se essa é a primeira vez que você vê um vídeo aqui do canal inscreva-se dê seu like acione o sininho ajude-nos a chegar mais longe belezinha tamo junto vem comigo que no caminho eu explico qualquer dúvida deixa aí nos comentários um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo